Seu vídeo já vai começar, mas antes se inscreva no canal, clique no sininho para receber sempre as novidades em primeira mão. Eu sou o Maicon, siga-nos logo no oficial e eu fui! Signos mais difíceis de se apaixonar. Conheça os signos classificados como os mais difíceis de serem conquistados. Tudo bem com você? Tudo bem aí do outro lado? Eu sou o astrólogo Maicon. Vou falar para você agora os signos mais difíceis de conquistar. Saiba a maneira certa de seduzir cada um deles. A sabedoria popular diz que no amor e na guerra vale tudo, mas será mesmo. Para que você não utilize erroneamente seus poderes de sedução, apresentamos os signos mais difíceis de conquistar. Se você caiu de paraquedas aqui neste vídeo, já vai se inscrever no canal, mete o dedão nesse like e compartilha esse vídeo que está muito interessante. Saiba quais são os signos que possuem maior dificuldade de amar alguém. A astrologia pode lhe ajudar a entender como as pessoas agem, pois ela diz muito sobre a personalidade e características dos signos. Assim como podem dizer coisas boas como quais são os signos mais amorosos e os mais inteligentes. É possível igualmente revelarem quais tem mais dificuldade em determinada área. E o assunto hoje fala justamente sobre isso. Quais seriam os signos que mais possuem dificuldade de se apaixonar? Confira nesse vídeo o apanhado e a lista, o ranking que fizemos para você não errar. Dicas exclusivas. Bora para o vídeo! Número 1 da lista, virgem. Os virginianos são indiscutivelmente autossuficientes de todos os signos zodíaco. Eles também têm uma abordagem muito analítica e administrativa da maioria dos relacionamentos. Mesmo que não seja intencionalmente as pessoas de virgem, mantém o pé atrás de todas as pessoas, até terem certeza que podem confiar nela. Dessa forma, não são pessoas fáceis de amar. Para um virginiano, ame alguém, ele precisa se abrir. O que não é tarefa fácil, sendo a sua natureza assim. Uma vez que eles o fazem, se tornam parceiros incríveis. Mas, definitivamente, pode demorar algum tempo para chegar lá. Número 2. Escorpião. Escorpianos são os reis e rainhas. E não sabem o que querem quando a palavra é amor, não sedução. Não confundimos o sedutor escorpiano com o escorpiano que ama, se entrega amando. Eles fluem entre o rio frio e o rio quente, como loucos, o que torna bastante difícil de ler. Consequentemente, de se relacionar emocionalmente. O escorpiano pode ser um parceiro incrivelmente seco. E por isso, muitas vezes, eles estão entrando e saindo de relacionamentos. Francamente, até o escorpiano amadurece emocionalmente. Ele simplesmente não estão prontos para um relacionamento real. Até que ele pegue a confiança em você, ele não vai dizer que te ama. Esqueça isso, hein? Se você concorda ou não, deixe nos comentários. Não se esqueça. Número 3. Sagitário. Não há nenhum signo mais impulsivo que um sagitariano. De certa forma, isso os torna parceiros muito interessantes. Pois você nunca ficará entediado. Mas, por outro lado, impossível chegar a estabelecer um relacionamento com um sagitariano. Eles estão constantemente perseguindo a próxima coisa. A próxima aventura. A próxima adrenalina. Eles são terríveis quando estão imóveis. Apenas existindo. Isso não é muito propício a relacionamentos. Um sagitariano só se sente insatisfeito quando encontra alguém que não o persiga, mas também corra ao lado dele. Concordam ou não? Nos comentários. Número 4. Aquário. Aquarianos são naturalmente reservados. Pessoas privadas. Eles não estão inclinados a se abrir. E deixam as pessoas se aproximarem. Não está em sua natureza. Por ser realmente difícil ler um aquariano que mantém essa distância entre ele e o resto das pessoas. Um aquariano precisa de alguém que realmente os faça se sentirem confortáveis. E ir com tudo e se apaixonar. Você concorda ou não? Número 4 foi aquário. Número 5. Capricórnio. Capricornianos são uma imagem perfeita de praticidade, eficiência e trabalho duro. Embora isso se torne incrivelmente confiáveis para um empregador ou um colega de trabalho, também pode significar que eles abordam cada relacionamento como uma transação comercial. Nenhum parceiro quer se sentir como se estivesse sendo questionado sobre seus prós e contras. Um capricorniano precisa aprender a confiar tanto no coração quanto na razão, a fim de contar um amor real e duradouro. E você concorda ou não? Bora para o número 6. Gêmeos. O geminiano tem a fama de ser indeciso e excessivamente emotivos. De certa forma isso é verdade e torna a comunicação com eles cansativa, mas também significa que eles amam com todo o coração e colocam muita fé no que sentem. Quando um geminiano ama, ele vai com tudo. Não segura em absolutamente nada, se entrega completamente ao seu parceiro. Isso pode ser um pouco timidador, ser amado desse tanto. Mas esse nível de vulnerabilidade é algo para se recomendar para alguém. Geralmente o geminiano gosta de espaço. Pessoas que o sufocam, ele cai fora. Por esse motivo o gêmeos estava na sexta posição. Eu falei para você tudo, os signos que realmente são difíceis de apaixonar, de amar e se entregar assim, dizer eu te amo no primeiro encontro. Ok? Em que lugar o seu signo ficou? Ele estava na lista? Gostou desse vídeo? Se esse vídeo fez sentido para você, curta, compartilha, inscreva-se no canal e nunca se esqueça que Deus possa abençoar a sua vida financeira, amorosa e familiar. Que quem você ama, te ame em dobro. Tá certo? Gratidão sempre. Curta com isso. Não é inscrito no canal, caiu de paraquedas e gostou do vídeo? Se inscreve, tem muito mais aqui. Todo dia tem dezenas e dezenas de artigos e vídeos para vocês. Todo dia tem vários vídeos no canal. Não se esqueça, antes de levantar e antes de dormir, fale para você mesmo, eu escolho ser feliz e fica tudo mais fácil no amor, no trabalho ou na vida pessoal, eu escolho ser feliz. Gratidão sempre. Já pensou em fazer o mapa astral e se conhecer melhor? Explore o mundo dentro de você. Aprenda mais sobre você e seus sentimentos, desejos, raciocínios através da leitura do seu mapa astral. Trabalhe seus desafios, valorize seus potenciais. Use o seu mapa astral como ferramenta de autoconhecimento, seja no amor, no trabalho e tudo mais. Já pensou por que o seu relacionamento nunca dá certo? Por que a pessoa que você conhece de repente cai fora? Talvez não seja você, seja a pessoa que você conheceu. Não seja compatível com você nesse momento da sua vida. Você sabendo do seu mapa astral, você conhece o significado de cada planeta seu, entende a presença de cada planeta, no amor, no trabalho e na vida social. Como você conduz cada ano da sua vida. Desculpe seu ascendente, além do seu signo ascendente. Tudo isso por R$ 24,90. Promoção especial, somente para esse mês, para quem está ouvindo esse vídeo em especial. R$ 24,90, mapa astral interpretado. Todos os planetas você recebe no seu WhatsApp. Para saber mais, aqui na descrição tem um WhatsApp. Primeiro o WhatsApp aqui na descrição desse vídeo. Você entra em contato com a gente. R$ 24,90 promoção esse mês, tá bom? Que Deus possa te abençoar. Para, 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 para tudo você gostou, clica no sininho. Se inscreve no canal, dá um curtir na gente aí, por favor, se você gostou do conteúdo, siga o nome, siga o nome no YouTube também, no Facebook. Eu sou o Michael, aquele beijo de abençoado e eu fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho